Prestação de contas das ações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2023 é debatida em audiência pública. O debate foi realizado pela Comissão de Saúde, que recebeu representantes da pasta para a apresentação do balanço dos primeiros quatro meses deste ano. Segundo os dados apresentados, a receita do município em ações e serviços públicos de saúde foi de R$ 23 bilhões, o que representa 36% da previsão para este ano. Já no total de aplicação nas receitas líquidas, o município atingiu o percentual de 30%, superando a taxa de limite mínimo constitucional, que é de 15%. Outro ponto destacado pelo Executivo foi as despesas empenhadas, que contou com 84% de fonte do Tesouro Municipal, 13% de transferências federais e 0,29% estaduais. A gente tem que ter muito orgulho da saúde na cidade de São Paulo, que além do desafio, nós colocamos o orçamento nosso daqui. O representante do Conselho Gestor da Supervisão de Saúde da Vila Maria reclamou da retirada de direitos na deliberação do Conselho. O Conselho Gestor tem dentro das suas atribuições a função deliberativa. E hoje, a gestão da região norte da cidade de São Paulo, da área de saúde, as nossas reuniões hoje funcionam muito mais como recebedores de informes do que, de fato, criar-se discussões para que nós possamos deliberar que o Conselho, por ser do território, no caso, representa os usuários, a gente sabe o que, de fato, a região precisa. Então, é trazer essas discussões para que os três segmentos vejam aquilo que, de fato, é importante para a região e contemplam a necessidade do território. E hoje, infelizmente, a gestão não está dando esse direito aos usuários. Ainda segundo o balanço do quadrimestre, o repasse feito para as entidades e organizações sociais foi de R$ 4,5 bilhões. E para a administração direta, foi de R$ 1,3 bilhão. Para a vereadora Luana Alves, a distribuição dos gastos é arriscada. É uma escolha política que é bastante arriscada. É uma escolha de passar grande parte do orçamento público, do dinheiro público, para a mão de entidades privadas fazerem a gestão dos serviços. E aqui a gente está falando que não estou falando de algo de uma prefeitura, nem de uma gestão, é algo de um longo, de muitas gestões que têm acontecido. Mas, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para a disparidade que acontece. Porque a gente tem, basicamente, quatro vezes mais gasto com o repasse para entidades privadas fazerem a gestão do que com gasto com gestão direta. Do que com hospital que é gerido diretamente, do que com o BES, que é gerida diretamente. As poucas que restam, os CAPs são geridos diretamente. Lembrando que R$ 1,2 bilhão na direta é só gasto com funcionário. E R$ 4 milhões que as OS gastam, inclui funcionários, insumos, aluguéis, veículos, ambulâncias, medicação, enfim. E ali tem toda uma gama. Dentro do município, nós gastamos R$ 1,2 bilhão só com funcionários. O vereador Manuel Del Rio questionou sobre a alta rotatividade de profissionais nas organizações de saúde e pediu a realização de concurso para a contratação de mais profissionais. O médico nunca é o mesmo. Muda de médico a toda hora, muda de enfermeiro, muda de atendente. E a população reclama porque sofre descontinuidade do tratamento. Tem muita reclamação desse rodízio de profissionais. Em relação ao RH, por exemplo, os funcionários se afastam por doença ou aposentam e não são substituídos. Então, por isso que nós falamos que tem que abrir concursos e contratar mais profissionais. Nesses 20% que nós temos com a direta, a gente tem feito, o prefeito autorizou chamar o concurso, estamos chamando os concursos para a Covisa, estamos chamando o concurso para o SAMU. A gente não tem conseguido uma aderência, porque muitas das pessoas que nós chamamos de concursos não aceitam trabalhar concursados, principalmente médicos, eles querem trabalhar como PJ. E PJ não dá para a prefeitura contratar. A prefeitura só pode contratar através de concurso para trabalhar na direta. Como consegue PJ é somente as OS. Nós não conseguimos atender a essa reivindicação de muitos que nos procuram. Essa prestação de conta é uma maneira da própria secretaria demonstrar essa transparência e permitir a nós, vereadores, essa avaliação mais técnica em relação a tudo que está sendo investido na secretaria e assim poder prestar também os nossos esclarecimentos à população. E aí E aí